Filipe Pavone é o nome de um empresário que vive em Connecticut, nos Estados Unidos, que encontrou o propósito de sua vida a partir do momento em que decidiu se livrar de algumas cadeiras de rodas motorizadas, já que completavam anos em sua loja. Incomodado, ele anuncia no jornal que cederia as cadeiras de graça para os interessados. Fique ligado em mais uma história emocionante. Todos a bordo aqui, no Jet Off News. Após as suas doações, foram 14 dias recebendo, em média, 6 pedidos diários de doação de novas cadeiras, o que intrigou o empresário e o fez perceber que o problema era muito maior do que ele imaginava. Nas ligações, e-mails e cartas que havia recebido, as pessoas lhe contavam sobre os altíssimos valores das cadeiras motorizadas, e da impossibilidade de pagar por uma delas, que hoje pode variar entre 16 e 160 mil reais. O sofrimento daquelas pessoas foi o suficiente para inquietar o coração de Filipe, que decidiu ajudar as pessoas que precisavam tanto. Muitas delas, já que não conseguiam mais sair de casa há anos, por não terem pessoas para ajudar a empurrar as cadeiras manuais. Pavone decidiu, a partir daí, começar a comprar e consertar cadeiras motorizadas, e distribuir para os mais necessitados. Um deles é um veterano de guerra do Vietnã, que, acometido de um câncer, pedia a doação de uma cadeira. Quando iniciou, encontrava muito desses equipamentos estragados em garagens das casas, e passou a consertá-las e passar adiante. Pavone começou a levantar dinheiro, por meio de companhias de doação, para continuar o trabalho e criou a sua ONG. Ele se admira da gratidão das pessoas, e sabe que seu trabalho tem feito uma grande diferença para os que precisam. Hoje, o empresário já distribuiu 580 cadeiras de rodas motorizadas, e até o final de 2019, pretende distribuir mais 100. E, para isso, sua campanha visa arrecadar mais 200 mil reais, que serão suficientes para concluir a meta para o ano. Essa história poderia ser diferente. Filipe poderia ter ignorado os outros pedidos, e seguido sua vida em frente. Mas a sensibilidade e seu bom coração, permitiram que outras pessoas fossem alcançadas. As cadeiras que um dia foram um incômodo dentro do seu negócio, hoje transformaram a vida de Pavone, que se alegra a cada pedido que consegue atender. Muito bacana essa história, não é? Para receber mais vídeos como esse, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, e compartilhe com seus amigos. Até a próxima aqui, no Jet of News.